Olá, Raul, boa tarde. Esses 10 dias sem jogos para o Ercílio, foi bom ou ruim? Acho que a gente só vai saber isso no domingo, né? Na verdade, sim. Eu acredito ter sido bom pelo sentido de recuperação dos atletas, na questão física. A gente vem de quatro jogos pesados, num curto período, e com poucos treinamentos. Na verdade, trabalhando mais em cima de recuperação e, propriamente, em vídeos e informações para os atletas. E eu acho que esse tempo a gente conseguiu dar uma recuperada boa na galera, no pessoal, em relação à questão de jogo. E também em relação à questão de fazer uma preparação adequada para o próximo partido e para essa próxima sequência de quatro jogos novamente. O Raul, o jogo contra o Catarinense, na tabela, é uma partida fora de casa. Mas até por ser um clube sem um estádio próprio e sem uma grande torcida, dá para classificar como um campo neutro. Com esse cenário e com eles na lanterna e o Ercílio tendo um bom início, dá para considerar o favoritismo do Ercílio no jogo? Não, não acredito nisso. O Campeonato Catarinense, em todos os jogos, tem um nível de equilíbrio muito grande. Eu acredito que vai ser um jogo extremamente difícil, um jogo pesado. O Atlético de Catarinense acabou de trocar treinador. O Eduardo Costa foi um atleta que eu trabalhei na época de atleta, depois eu fiz o curso da CBF junto com ele. Ele é um cara extremamente inteligente, eu acredito que ele vai vir com uma equipe bem organizada. O mais importante é que a gente consiga estruturar bem a nossa equipe, a gente conseguiu recuperar bem os atletas. Passar os detalhes da equipe do Atlético de Catarinense, estar atento aos detalhes dentro do jogo, e a gente sabe que algumas coisas devem se alterar conforme a troca do treinador, para que a gente consiga um bom resultado. Raul, pegando a tabela do Ercílio nesse início de estadual, treinou contra o Marcílio lá, Marcílio Dias tentando a Copa Santa Catarina, depois Chapecoense aqui, Brusque lá, Havaí aqui. A tabela para o Ercílio foi complicada, foi difícil nesse início de estadual? Sem dúvida, na verdade, eu acho que era, olhando assim de início, eu acho que era uma das tabelas mais pesadas. O Marcílio Dias lá, o Ercílio não vencia há mais de 30 anos, e depois a gente jogou em sequência contra três favoritos ao título, três jogos bem pesados, o jogo contra o Marcílio também foi um jogo bem pesado para a gente. Acho que a gente demandou muita força, demandou um desgaste grande, e eu acho que essa parada para nós foi interessante para que a gente pudesse recuperar esses atletas, visto que a gente jogou praticamente os quatro partidos com a mesma equipe, iniciando com a mesma equipe, e é importante agora a gente conseguir treinar algumas alternativas, e já sabendo como é que está desenhando a tabela, desenhando a competição, para se preparar para os próximos desafios. Raul, o estádio Orlando Scarpelli tem um bom gramado, talvez um dos melhores do estado, você acredita que isso favorece o estilo de jogo do Ercílio Luz? Eu acredito que sim, acho que a questão de um campo bom no cenário de campeonato é importante para que a gente possa ver bons jogos, nós temos uma equipe que busca trocar passes, uma equipe que busca construir jogo, e eu acredito que um gramado bom pode nos auxiliar nesse processo. Tem a questão de adaptação ao gramado, porque é um pouco diferente, o jogo fica um pouco mais rápido, então acho que é importante a gente conseguir se adaptar o mais rápido possível, para que consiga fazer um bom jogo. Sobre a recuperação dos jogadores, Carlos Renato conseguiu se recuperar, Felipe Menezes está pronto? Provavelmente os dois não estarão no jogo, ainda não tenho 100% de certeza disso, mas pelo que eu tenho de informações do departamento médico hoje pela manhã, eu acredito que os dois não estarão aptos, o Carlos Renato esteve no campo ontem treino com a gente, fez um trabalho à parte, mas eu acredito que não, e o Felipe Menezes também. Raul, esse tempo sem jogos no campeonato catarinense serve tanto para recuperação física, quanto para ajustes táticos, mas também é uma quebra na sequência, o Ercílio vinha de um bom começo, 3 vitórias em 4 jogos, e agora quebrou um pouco isso, o que você acha que pesa mais, o tempo do descanso e dos ajustes, ou a sequência de jogos que foi quebrado? Eu acredito que isso aí a gente só vai saber no domingo em relação à questão do resultado, porque como que a gente vai reagir a esse período de descanso, como que a equipe vai retornar às disputas, eu acho que foi importante para a questão do controle físico dos atletas, dessa recuperação, dessa reorganização, mas a gente sabe também que esse período também foi importante para algumas equipes que vinham com resultados ruins e que precisavam se reorganizar, então eu acredito, como todos os jogos do campeonato catarinense, eu acredito que vai ser um jogo difícil, um jogo pesado, é o mais importante que a gente consiga controlar o nosso rendimento para que a gente saia com um bom resultado. Devido ao início do Ercílio no campeonato, o pessoal vem elogiando, todo mundo está de olho, né? Isso é bom ou ruim? Como que você conversa aqui? Você conversa com o jogador sobre esse bom início, ninguém de salto alto, como que está sendo esse início em relação à boa campanha? Eu acredito que é bom pela questão de rendimento, ver que a gente está rendendo, a gente trabalha num cenário do meio esportivo e que você ter bons resultados te coloca em ascensão e isso é interessante para a gente, para todos, mas a gente sabe que a partir do momento que você começa a ter melhores resultados, você começa a ser mais cobrado em cima do seu rendimento e também as equipes vêm melhor preparadas para te enfrentar, então eu vejo que tem um lado bom e um lado ruim, acho que o mais importante é a gente manter os pés no chão, a humildade, trabalhar, conseguir manter a mesma intensidade de trabalho que a gente vem mantendo, a mesma postura tática, de buscar a todo momento o resultado para que a gente consiga continuar com os bons resultados. Com a ausência do Carlos Renato, a gente viu o Rainan assumindo a função pelo lado direito do ataque. Você gostou da atuação dele contra o Havaí e deve ser ele o escolhido para continuar caso o Carlos Renato não tenha condições? Eu gostei do que o Rainan apresentou, ele fez um bom jogo contra o Havaí, nós temos outras opções dentro do elenco, tem algumas possibilidades que foram treinadas e conforme for, aquilo que a gente imaginar, a gente testou ontem, vamos testar ainda hoje e ainda no pré-jogo para ver aquilo que a gente acha mais ideal para essa partida, acho que contra o Havaí o que a gente demandava era um equilíbrio entre ataque e defesa, acho que o Rainan conseguiu dar esse equilíbrio para a gente, visto que o Havaí tinha o Nathanael, que é um lateral que apoia muito bem e conseguiu dar uma sustentação interessante ali e controlar a ação ofensiva do Havaí, acho que é uma boa opção e a gente tem outras dentro do elenco, tem inclusive a questão do Carlos Renato que a gente tem que visualizar para a gente ver quem que a gente vai colocar para jogar já no domingo. Raul, pergunta do Baiano Filho, o que te deixa preocupado para esse jogo contra o Atlético Catarinense? Assim, acho que a gente procurar manter o padrão e a intensidade que a gente apresentou nas outras partidas, acho que é um jogo que vai ter, tem algumas situações, uma delas que a gente não controla é a questão do adversário, em relação à questão da troca do treinador, em relação à questão de motivação, até em relação à questão de organização da equipe de uma maneira diferente, então a gente não sabe como o Atlético Catarinense vai vir, é o primeiro jogo com o Eduardo no comando, então a gente vai ter que ter um nível de atenção muito alto no início da partida para conseguir visualizar aquilo que eles veem, a estratégia de jogo deles e dentro do nosso controle a gente tem que procurar continuar jogando da mesma maneira e procurar manter a mesma intensidade o equilíbrio defensivo para conseguir sair com um bom resultado. Raul, você foi expulso no último jogo? Não. Poderá ficar na casa mata no jogo de domingo, isso também acaba tendo a diferença? Como será para você não poder ficar ali naquele setor e ficar um pouco mais de noite? Não, é ruim, é ruim, na verdade serve de aprendizado, até falei para os atletas, eu errei. Eu não acho que foi merecida a minha expulsão pelo que aconteceu no momento, mas se o árbitro tomou a decisão de me expulsar faz parte do jogo, a gente tem que respeitar, faz parte para a próxima vez procurar controlar ou procurar nem conversar com a arbitragem e passar as informações para os atletas nesse pré-jogo, nos treinamentos, deixar a equipe bem preparada. E eu tenho total confiança na comissão técnica que vai conseguir conduzir muito bem a equipe. Raul, o Raí, jogador da base do clube, deve rumar ao futebol do interior de São Paulo. Você contava com ele para o elenco profissional ou essa situação da venda dele já era conhecida dentro do clube? Quando a gente conseguiu fazer uma boa campanha dentro da Copa São Paulo, era nítido que apareceriam possibilidades para os atletas, assim como para o Raí, assim como para outros. Acho que o projeto do clube, ele passa por isso também, em relação à questão de o projeto se tornar autossustentável, ele precisa comercializar atletas. E em relação à questão da qualidade do Raí, acho que é um jogador interessante, acho que poderia vir a somar dentro do elenco, mas a gente vê como um processo maior do que somente a competição aqui. Acho que eu tenho jogadores com bastante qualidade na função dele hoje e se o clube optar por negociá-lo, acho que é uma boa opção também. No jogo Figueirense, Havaí Figueirense terá a VAR, nos demais não. Você tem uma opinião sobre isso? Você acha que isso pode interferir ou é apenas um detalhe? Eu não acho o cenário ideal, acho que a competição deveria ter uma igualdade, então acho que se for para ter VAR em um jogo, acho que teria que ter em todos, eu penso dessa maneira, mas não sou eu que defino essas situações, a gente tem que respeitar. Acaba se transformando num detalhe, mas a gente sabe que a gente só vai ter uma certeza em relação àquilo que vai acontecer com o VAR, só posterior ao resultado do jogo entre Figueirense e Havaí, para saber se isso vai interferir realmente na competição ou não. Além do Carlos Renato e do Felipe Menezes, que são dúvidas, há algum outro desfalque provável para o jogo de domingo? A princípio não, tem uma possibilidade de questão do Matheus Oliveira, talvez não esteja à disposição, mas não é uma certeza, assim como também não há certeza a questão do Felipe Menezes e do Carlos Renato, porque ainda faltam alguns dias para a partida e a gente precisa ter informação junto ao Departamento Médico para saber se a gente vai poder contar com esses atletas ou não. Mas o Oliveira vem treinando ou ele está no dele? Não, ele está no Departamento Médico.